DJ Victor Eu joguei meu foguetão na pista E roubei o coração das lindas Fuga de leve, bota na pista Acelera tua nave, já me perderam de vista Hoje eu tô pesado Fuga de leve, bota na pista Acelera tua nave, já me perderam de vista Porque eu tô bolado Fuga de leve, bota na pista Não vão prender minha conquista Porque eu tô pesado Então pode relaxar, gatona, fica à vontade Aproveita o pião que hoje tu tá de tag E avisa pro teu pai que hoje tu vai voltar mais tarde Vou se pá nem volta, dorme com os mandraque Toda patricinha cheia do dinheiro No condomínio que ela mora, nas antigas eu fiz uns trechos E mesmo assim ela gosta do maloqueiro Gosta de aventura, ela sente tesão sem medo Então rebola, senta, senta que é sim eu E hoje a noite é nossa, vai rolar salseiro Hidromassagem, festa VIP, tô nem vendo Eu trouxe a patricinha pra favela e tô fudendo E se nós tomba com a VT na volta, se segura Porque gato, cê tá com toque, então claro que é fuga Nós já deu trabalho pra caralho de bordão pela rua Hoje é de mil e duca, e o canhão assusta Eu tô de mil e duca, com a gata na garupa Fuga na viatura, eu tô de mil e duca E a gata na garupa, eu tô de mil e duca Com a gata na garupa, fuga na viatura Eu tô de mil e duca, eu tô de mil e duca Segura, não solta, os mano pilota Da fuga é a cota, é foda Desabilitado, o molecote toca Tá colocando a prova, a bondade dos bocas Na pista incomoda, a vizinha invejosa Atirando de giro na porta Agora eu tô habilitado e a senhora Vai ter que engolir a seca essa vitória Eu joguei meu foguetão Na pista E roubei o coração Das lindas Mas Deus é bom, abri o caminho Me deu sabedoria e falou pra me buscar E já pensou se eu paro no começo Desisto do meu sonho, por um simples tropeço Meus pais se esforçou, hoje a vida mudou Me apoiaram desde o início, isso eu reconheço Pé no chão sempre, muita fé em quem me guarda Pra não cair pra pilantra Saudade dos fiel, que se for pro bobeira Os que já tão guardado, já já a liberdade canta Eu sonhava todo dia andando pela quebrada Tudo pela minha quebrada Quando criança Fui arteiro, cresço na maldade com a mente Na moral, titio, esse caminho eu já trelei faz uma cara E de lá pra cá não mudou nada